Convoquei as loironas da sul, elas confirmaram presença Chamei as morena da leste, porque sei que elas representam E o promoteiro é nossa amigão, já reservou nosso espaço Eu vou de personalité, como de costume chamando no arregaço A da zona norte tá na porta, o WN vai liberar A da zona oeste tá a caminho, dentro do Uber colando pra cá E nos quatro cantos de SP, eu ligo vários mano mas bandida Manda minha ex deixar viver, e o recalco toma conta da sua vida É que tem cinco de black na minha mesa, e uma loira da sul pra virar supremesa Tem bala, tem lancinha e tem champanhe, é pá nessas piranha que amam essa de moleque Tem cinco de bulebo na minha mesa, e uma loira da sul Tem bala, tem lancinha e tem champanhe, pá nessas piranha que amam é só de mãe É só de mãe, é só de mãe, é pá nessas piranha que amam é só É só de mãe, é só de mãe, pá nessas piranha que amam é só de mãe Tem WN, WN Convoquei as loirona da sul, elas confirmaram presença Chamei as morena da leste, porque sei que elas representam E o promoter é nossa amigão, já reservou nosso espaço Eu vou de personalité, como de costume chamando no arregaço A da zona norte tá na porta, o WN vai liberar A da zona oeste tá caminho, dentro do Uber colando pra cá E nos quatro cantos de SP, eu ligo vários mano mas bandida Manda minha ex deixar eu viver, e eu recalco tomar conta da sua vida É que tem cinco de black na minha mesa, e uma loira da sul pra virar supremesa Tem bala, tem lancinha e tem champanhe, é pá nessas piranha que amam é só de mãe É só de mãe, é só de mãe, é pá nessas piranha que amam é só de mãe WN, WN